Vou pegar a faixa preta porque assim, a faixa preta ela é, no meu modo de ver, ela não é só um marrom pano preto na censura, porque isso aqui se o cara tiver uma moral elevada, não for uma pessoa de bem, não for um homem compromissado com os outros, ele não quiser o bem do próximo, ele não for um cara que tem princípios, a faixa preta é só um pano amarrado na censura, que não é o teu caso. É um cara, o cobertor espera aí em casa que eu te falei, não é rasgação de ceda, é um orgulho para mim, de entregar a faixa preta, eu vou esperar aí, vamos fazer isso. Agora é que, vem, agora é que uma desculpa, irmão. Agora é que uma desculpa. Pô, tu vai bater a faixa preta, tu não vai cortar a cabeça da gente? Ah, pô se, pô, tu não vai ficar. Não, não bateu a foto. Ah, não bateu a foto, não bateu a foto, não bateu a foto. Não deu certo, desculpa. Não bateu a foto. Não meteu a foto e falou pra mim, pra fazer isso. Deu certo, Shay? Conseguiu pegar? O abarindo precisa ver nada. Não deu. Não deu? Não deu essa, Eduardo? Não deu essa? Você não deu pra mim. Não deu essa, não deu essa. Não deu essa, não deu essa. Ficou, foda-se, vamos. Aí, ficou legal. Aí, se derra... Ficou, foda-se, 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 foda-se. Ficou, foda-se, 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 foda-se Obrigado.